A Câmara de Bauru tem 13 comissões permanentes, entre elas a de Educação e Assistência Social, que é presidida pela vereadora Chiara Ranieri, do DEM, e tem como membros os vereadores Serginho Brum, do PSD, e Yasmin Nascimento, do PSC. Acompanhe o trabalho do vereador pela TV Câmara, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, e também pela Rádio Câmara Bauru, 93,9 FM.